Acho que a bolsa da câmera não precisa aparecer Musiquinha também fica na cabeça de vocês? Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês O que veio na minha glambox Desse mês Gente, eu tô apaixonada só pela caixa dela Claro que pra gente ir lá conferir E você tem que clicar no like aqui abaixo E se inscrever no canal, tá? Se você não fizer isso O vídeo fecha que agora você não assiste mais Essa é a minha vontade de fazer Com quem não clica no like Quem não se inscreve aqui, entendeu? Quem só vem aqui e me assiste Não me ajuda a chegar nos 200 mil Mas enfim gente Isso aí que eu falei não é possível fazer Mas não te custa nada Não vai cair seu dedo Então clica nesse joinha que tem aqui abaixo, tá bom? E se inscreve aí no canal também Pra me ajudar a crescer cada vez mais E também me sigam lá no Instagram Ó, arroba Camilima Lá eu sempre mostro as minhas glambox, tá bom? Não é toda vez que eu faço vídeo aqui no YouTube Mas lá no Instagram eu sempre, 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 sempre mostro pra vocês Bom, então a box desse mês de agosto Essa aqui que ela tem o nome Cada edição tem um nome diferente Essa é a edição Winter Neste inverno cuide-se de si mesma em dobro A edição Winter está trazendo todos os cuidados e elegância que essa época merece Pra você ganhar essa box aqui Você tem que assinar até o dia 31 de agosto, tá bom? Porque daí virou o mês Vem uma box nova E aí, gente Vem com essa ali É uma coisa mais linda Gente, e essa cor Tipo, eu acho que combinou tanto Sério Embaixo a caixa tem esses detalhes aqui também E eu sou suspeita de falar, né? Porque eu coleciono as caixinhas da Glambox Vocês não tem noção Tá, mas aí abrindo aqui Sempre vem uma caixa recheada, tá? Pra quem ainda não conhece Glambox é uma caixinha de assinatura Que você pode fazer os planos mensais, semestrais ou anuais Quanto mais tempo, maior é o desconto E também sempre tem brindes a mais Gente, sério É muito legal Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês o meu link Vocês têm desconto Tem desconto em todos os planos, tá bom? E você nunca sabe o que vai chegar Então, meu, é sempre uma ansiedade A hora que chega eu já venho correndo ver Porque sempre vem muita novidade pra testar Então é legal saber o que as marcas estão lançando Apostando E aí, da Lux Veio uma esponja E uma amostrinha de sabonete líquido E aí, como é nessa pegada de inverno Vocês viram ali que eu li, né? É tudo mais voltado pra cuidar com a pele e tal Por isso que já veio a esponjinha Veio um óleo de rosa mosqueta Da marca Herbarium Óleo concentrado 98% Com vitamina E Esse é óleo do quê? Olha só Vem nessa caixinha aqui Ah, é um óleo corporal A rosa mosqueta é uma planta silvestre Que cresce nos antilenos O óleo é... Rico em ácidos graxos Nutrientes essenciais Para uma pele bonita e saudável Gente, que massa Vamos sentir o cheiro Que eu fiquei curiosa Ai, que delícia E eu amo óleo corporal Veio também isso aqui, ó Gotas mágicas Hidratação e brilho para os cabelos Da Garda Cosméticos Ó, é um vidrinho de olhinho pro cabelo Então veio óleo pro corpo Óleo pro cabelo Ah, gente Lembrando que cada Glambox vem diferente, tá? A sua pode vir com itens diferentes do que a minha Veio um esmalte da DNA Eu amo os esmaltes dessa marca E é um esmalte branco Faz muito tempo que eu não uso esmalte branco Com certeza eu vou separar aqui Pra minha manicure usar semana que vem Ah, olha que legal Veio também um removedor de cutícula Velox Gente, eu nunca usei um produto desse E vocês já usou? Dá certo mesmo? Funciona Fala pra aplicar uma fina camada sobre as cutículas Aguardar por 3 minutos E remover as cutículas com auxílio de uma espátula Com auxílio de uma espátula? Gente, isso aqui eu quero muito testar Como assim, véi? Já vou até separar aqui Pra não esquecer de testar Porque eu fiquei muito curiosa Veio uma paleta Olha que paleta maravilhosa, gente Uma paleta da Essence Eu nunca testei nada dessa marca Olha que cores lindas Vamos ver a pigmentação É, parece que é boa Só esse azulzinho aqui Que ficou meio que a desejar Mas nossa Já dá vontade do quê? Fazer um olho aqui, né? Porque vocês que me acompanham aqui Sabe que eu gosto pouco de cores assim Nos olhos, né? Veio um batom da MAC Aqui, um Ruby Woo Que inclusive é o batom Que eu já estou aqui nos lábios Que não, não é coincidência Porque eu já tinha aberto a caixinha, né gente? Porque é o que eu falei A hora que chega Eu já corro Dá uma bizarada aqui por cima E aí como eu sabia que o Ruby Woo Tava aqui Eu passei o meu na boca Ai, gente Eu amo esse batom Olha como ele é maravilhoso Que eu sabia que vocês já iam me perguntar Mas já iam me perguntar Que batom que é esse Que eu tô usando Então, gente Vocês viram Vem até batom da MAC Na Glambox Vem, vocês tem noção? Um batom desse já pagou o valor Que você paga na caixinha Aí veio Beauty Candy Colágeno 3 gramas Frutas vermelhas Zero açúcar Fonte de vitaminas A, C, E, B5 E ácido fólico Gente, eu adoro ter Essas coisinhas assim Pra deixar na bolsa Sabe? Pra comer na correria Ai Parece balafine Sabe aquela balafine azedinha, gente? Azedou tudo aqui E eu amo isso, né? Então, nem ligo Eu ia Achar ruim se ela fosse doce Eu não gosto de coisa muito doce assim, sabe? Nossa, que delícia Mano É uma balafine do bem Colágeno Proteína que atua na firmeza E elasticidade da pele Arrasou Nossa, coisa boa O difícil vai ser comer pouquinho de uma vez só O difícil vai ser não querer comer o pote inteiro de uma vez só, né? E veio uma máscara restauradora Brilho lacrador Banho de verniz Da Tigo Para todos os tipos de cabelo Brilho e hidratação divina Ai, gente Eu amei 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 A minha box desse mês Muito obrigada mais uma vez Glambox E fica a dica aí pra vocês Se vocês ainda não assinam ainda Se você assina Me conte aqui nos comentários O que veio de diferente Na sua caixinha aí Da minha, tá? Eu sempre fico bem curiosa E fico dando uma olhada No que veio nas caixinhas dos outros também E se você aí ainda Não assina Glambox O link, como eu disse Tá aqui abaixo, tá? Já comprem com desconto Aproveite Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui Não saia sem clicar no like Um beijo E até o próximo, meus amores Tchau